Poderia ter feito esse avanço, mas o outro jogador Não, será que é o meta jogar do operator no ataque, cara? O Kankang macetou nós Kuala Nubi tá brincando um pouco Será, mano? Esperar a side Será, cara? Vou falar pro Aspad Já vou ver o que vai ter pro Champions Olha aí Olha isso, mano. Pronto Achei o meta Descubri o momento, cara A Champions é nossa Pode deixar, não, Coreia, pode deixar, a Champions é nossa Perfeito Já vou comprar o champanhe, então É isso, pode comprar Está muito confiante, corajoso Vai escalando ali com o operator em mãos E mostra de novo, né O potencial dessa jet Operator, agora com um pouco mais de sucesso